E aí galera do YouTube, começando aqui mais um Pei Responde com essa galera foda pra caramba aqui ó Tá vendo? Tá até mais animado quando eu tô aqui ó Só deixa eu pegar a primeira pergunta, vem do Christopher Mendes Ele falou, vocês acham que a Superliga pode adiantar a resolução de alguns problemas E evitar que ocorra num primeiro split do ano que vem? Acho que sim, a Superliga... Acho que o maior intuito nosso é justamente isso Preparar logo pro CBLOL, arrumar os problemas que já estão aparecendo A gente tá arrumando toda semana, então a Superliga tá ajudando bastante gente nisso É importante lembrar que ano passado a gente não teve nada Aí ó, tá vendo? Ah, teve a XLG Não é? Não teve nada Não, mas eu fico um bom tempo sem nada Não teve? Acho que teve uns três meses sem nada Três meses sem nada Três meses sem nada Aí a gente teve a XLG Tomara que o nível do CBLOL seja bom no comecinho também Por conta disso, né? Foi bom que mudou, né? Teve uma mudança do... Tem que valorizar o campeonato, é importante E teve uma mudança grande também Não tem nada Mas eu acho que foi legal também, pra testar Sim, ajudou bastante É, ajudou essa questão do ano Mudou bastante aí, a Superliga ajuda Segunda pergunta agora, do Álvaro Júnior Por que o Brasil não pode criar o próprio método? De revolucionar em piques igual as outras regiões maiores que fazem constantemente? Tipo, eu acho que a China é a única que traz algumas coisas diferentes, né? Tipo... Porque o meio que Coreia... O Brasil já trouxe Trouxe o quê? O Shane suporte do Docter só jogava Só ele jogava? Só ele jogava? Só ele jogava também aquela rádio random lá Albus Nox, né? Ah, que louco E aí lá, o do menino do top? É, o menino do top, aí você tá errado, velho Olha, jogando de Daloi, Akali O Lujá só dele, Max O Lujá só dele O Brasil traz um negócio diferente Só não tem voz de... É que não pode inventar muito, velho Você manda suporte do top... É porque deu ruim na primeira vez... Mandar top com o mid... Pode mudar, mas não vira bagunça, velho Não, mas tem coisas que a gente traz também A gente foi um dos primeiros times a usar Malzahar Não foi? Foi Foi A gente usou Malzahar contra outro boneco Foi Sindra do Somente Tem aquela tática secreta lá? Ah, tem várias táticas secretas Então, talvez possa... Mas é normal A gente usa, outro time usa A galera vai aprendendo Vai roubando informação um do outro É normal isso Fala que o Brasil copia Mas todo mundo copia um do outro A Coreia foi um dos últimos países a usar o Turíbulo É verdade Vocês sabiam disso? A Coreia copia também Qual foi o primeiro cara? Primeiro cara? Ah, bota esse negócio de Turíbulo Acho que o Flash Wolves usou O Fadinha O carinha também Não, eu usei... A gente usou muito cedo Mas... O primeiro? O nosso não O primeiro time que a gente viu usando foi a Flash Wolves Os caras são bons também Entendeu? LMS Os caras não ganharam algum jogo? Acho que não ganhou nenhum jogo no Mundial Tadinho, mas já ganhou Ganhou um Ganhou um Não sei Tá bom Não sei Agora a terceira pergunta Vitor Hugo Do menino lindo aqui ó Qual a maior diferença entre jogar com o Kami no mid e jogar com o Tim? Quem é melhor que quem? Quem é melhor que quem? Não sabe responder Ele vai Pera aí Quem sabe A base A base Cara, sinceramente eu acho que o Tim joga de um jeito muito mais proativo Que bom E o Kami joga de um jeito muito mais fácil Mas eu acredito que a dinâmica do time da época que o Kami tava jogando mais do que pra agora já mudou muito Então é um pouco difícil eu comparar Porque eu acredito que eu melhorei muito desde a época que o Kami jogava na final, semifinal, etc Veio muito jogador novo que trouxe muita dinâmica nova pra mim pra poder aprender Então eu acredito que não tem muito pra comparar Arrumou Hoje ele foi tranquilo Hoje o Lupão que sofreu Você é virul É só de bom Eu achei que ia morrer se eu O Lupão tá na hora O Lupão tá na hora O Lupão tá na hora O cara tá na hora Giga a bochecha Um fofão Qual fofão? Tá giguinha Não Tá big Tá big Tá o que? Não tá big Tem a pinta aqui Tá acima da... Bora pra quarte Será uma vez eu gosto do gêna Bora A outra pergunta Next Next pergunta Bora, bora Aqui o Giuliano Lino Olha o nome do cara Bom, hein? Como foi jogar com o Eza durante esse tempo? E como o Takeshi se sentiu jogando novamente com seu ex-companheiro de equipe? Fraco O Eza é fraco Ó, jogar com o Eza é da hora Foi da hora Mas assim Pra mim já tinha dado já Ezinha Porra Tá cansado Ficamos jogando dois anos e meio e três anos juntos Já tava de boa, né? Isso é muito fácil Ó, o Eza tá aqui, ó É O Poliwag O Poliwag ali Mas a gente adaptou fácil até Tipo, a gente teve dois dias e meio de treino Três dias A gente conseguiu Fazer bastante coisa, eu acho Com o Eza em pouco tempo E eu fiquei feliz, na real Em jogar de novo com ele Agora Ele vai pra outros caminhos E a gente continuou aqui com o meu Caracopero Lupão Então, estamos muito bem servidos de suporte Ele é meu filho, né? Vem cá, Mel Se eu ficar fazendo careta Vem cá, ó Vem pra cá Vem cá, agora vem Vem, vem 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 Tá lá arrumado Ai, 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 ai O Poliwag Pode dormir Pode voltar a dormir Pode dormir Pode ficar em peça Travou o Poliwag Isso, isso, isso Tem que bater na mesa aqui Calma aí Tem esse colagem Tem esse colagem eu vou ficar aqui não tô aqui pode continuar pronta a quinta pergunta agora do Eric Vieira para o lupão aqui que chegou tá bem você tá vendo ponto essa tá bom eu tô perguntando eu tô preocupado com cara como foi ver a pensa em você e você curtiu a atuação do do menino ali já aproveita o professor da MF também é sobre a MF o que você tem que falar não fala nada que eu já falei aqui ah foi meio foi de boa até não foi tão estranho quanto eu achei eles jogaram bem eu não acho que ninguém jogou mal eles jogaram mal o Isa se adaptou bem eu tava aqui durante a semana de treino então não foi como se tipo a primeira vez vem eles jogarem é começou de boa foi um pouco é um pouco chato né assistir mas é pior né é muito pior é muito pior jogando você nem sente nada é quando você tá vendo você fica puto velho é muito pior cara morre lá e eu treino aí você fala é um imbecil ali ó acontece 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 todo mundo é mas eu gostei dois empates com os mais fortes do campeonato campeão não é do grupo é bom não pede caótico ainda não é caótico não é caótico tá da hora a gente deixou ó pronto a sexta pergunta agora do Orleandro Feitosa o CBLOL finalmente mudou de formato MB3 tá todo mundo feliz com isso tá todo mundo feliz com isso que vocês acharam dos formatos da fase de grupos e playoffs vai ser melhor para testar coisas novas e fazer os revesamentos ou não eu acho que na verdade vão testar menos coisa nova agora porque o primeiro lugar vai para final já então o pessoal não vai querer testar muito eu acho mas ele vai querer pegar a sala é só que os outros da série ele dá para dar um tá ligado eu vou botar o pezinho na água bota o pezinho na água ali vê aí como é que tá o toquinho está frio aí depois tá rápido dá para testar porque tem um MD3 isso mas né garantir o primeiro lugar agora nesse negócio de escalada vai ser ser eu ser bem legal a pena parar de empatar o ganho pede é tem mais isso negócio de pagar dois acabou é bom a sétima pergunta agora do Wagner Tomazoni para o Taquechão aqui como foi solar o Yang com pouco mais de um mês de top lane ó vou te falar Taquechão tá botando todo mundo no bolso eu vejo os treinos o cara tá assolando é todo mundo fala aí eu peço cara eu gostei do rosto não sei que tá falando aí não mas é verdade não é não quadrinha tá assolando os caras ali eu fico olhando eu fico caramba o cara é bom como tá com o tempo é basta demais joga de tudo não tem não pode botar qualquer coisa e botar até de aqui no top ele joga se você brincar não fala não pode falar top e raimel é roubado velho é secret um é sobre só lá o Yang tá deixa eu falar assim é fácil não usar até amigo cara foi bom foi a primeira pessoa que eu ganhei o sol veio na nas peligas foi logo o Yang que é um dos melhores tops do do país pelo menos sempre se manteve ali no top 2 top 3 então foi o momento em que ele pegou em cima de mim ele pegou o caminho em cima de Rumble eu e o Tei ganhamos 2v2 e depois eu consegui matar ele então fiquei muito feliz de ter conseguido executar o meu papel e além disso matar ele sozinho o cara é bom o cara não é novo mas é bom agora agora a oitava eu faço 6 anos de top 1 6 anos de milho daqui 6 anos eu falo é 6 anos de top 1 e volta aí não é porque que o negócio é errado sem falar de girafa de váscara o negócio que é aqui ó eu posso fazer para quem eu quero então pode ser aleatória se é para todos ou é para uma pessoa direcionada é claro que eu vou direcionar para o menino aqui mas que não falou nada não tem problema os caras são figurantes não tem problema você tá aqui na frente você é estrela o ponto acabou que a fugir falou e os caras tão saudável vivido não é nem da pei falou mais que eles não mas eu vou perguntar não sei é mesmo é novidades em breve tá eu quero perguntar quando ele vai tomar vergonha na cara e cortar esse negócio que tá muito feio por favor manda ele cortar isso aqui quando você é muito bem que a gente quer dizer que a gente quer dizer que a gente pode ter que a galera pode ter esse vídeo hashtag corta tempo que o negócio tá feio você quer que eu posso só que você é calmo né que eu quero não sei se ela vai promessas e se faz as promessas ele paga ele paga ele paga as promessas então vamos fazer uma promessa tipo até os até chegar se passar do período dessa fase de grupos ele corta certo certo sabe tá bom é a minha rapaz que gosta de todo mundo sem cartão tá ali cada vez de 20 todo mundo do mundo é bacana, Luiz é Hollywood ele é hollywoodiano fechou, fechou prometido, tá prometido ai galera, esse é mais um pen responde, acabou daqui eu esqueci totalmente, espero que vocês tenham gostado do host diferente dessa galera que foda não se esqueça de deixar o like compartilhar aí nas redes sociais, daquilo RT da like e tudo mais, deixa o comentário aí, sobe a tag pra esse menino cortar o cabelo que tá feio demais valeu galera, tamo junto